das sementes de feijão de corda que vem para a distribuição. Sou Leonires de Oliveira, sou técnico agrícola. Estou aqui hoje na sede do Ipaquia de Venturosa, recebendo as sementes do programa Terra Plantar, programa ex-do governo estadual. E chegar aqui para o nosso município, variedades de milho, feijão de corda e sorro, da qual vai beneficiar as associações rurais de Venturosa. Estamos aqui em parceria com a Secretaria de Agricultura do município e também com a Prefeitura Municipal de Venturosa. Sou Jorandir Rodrigues, secretário de Agricultura Venturosa. Estamos num dia muito importante, recebendo as sementes de milho, feijão e sorro, de parceria com o Ipaquia, governo do estado. Agora fica agrado na Prefeitura para a gente distribuir para as associações.